Salve guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal que fala com vocês aqui é Lobo Game Galera, é o seguinte, hoje a gente vai completar o desafio do amor e guerra E o estágio aqui é o guerra, instale ou desarme uma bomba em partida de busca e destruir, tá ligado? É o seguinte, vocês vão ter que ter um lado, um lado A ou lado B Esses lados são o seguinte, ou você arma ou você desarma as bombas E tem estágio, no primeiro estágio você vai ter que armar ou desarmar duas bombas No segundo estágio, vocês vão ter que armar 10 bombas ou desarmar 10 bombas Qual vocês preferem? E o terceiro e último estágio, eu acho que é 10 bombas para você armar ou desativar Ou é 20, eu não sei quais são e quantas bombas são, mas todo esse desafio de armar ou desarmar as bombas Tem uma contagem de estágios E o primeiro estágio que eu falei são 2, o segundo estágio são 10 e o terceiro estágio eu acho que também é 10 E se não for, vocês aí me corrijam no comentário e tá ligado, né? Se inscreva no canal aí para ajudar, deixa seu like se o conteúdo te ajudou, tamo junto E se vocês quiserem me apoiar na loja do Fortnite, a tag do, a tag de, da loja, tá ligado? É nobozica com C, tá ligado? Tamo junto, falou e é nóis rapaziada E fique com Deus, beleza? Tamo junto, irmão Tamo junto, irmão